E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, rapaziada. Hoje eu vou estar atualizando vocês aí como que estão os filhotes daqui do nosso projeto Texas. Vou estar abrindo o ninho, eu acho que vou ter que fazer uma limpeza ali, porque naquele último vídeo que eu gravei desse casal aí, eu não fiz a limpeza e não abri mais o ninho, beleza? Então eu não sei como estão os filhotes. Hoje eu lembro que levam três filhotões. Estava tudo peladinho ainda, galera, não dava pra estar sabendo a cor. Mas um, já sabíamos que era o canela, né? A gente já tinha certeza que era canela, não era ainda. Aqui eu já limpei a gaiola, como se fosse uma devia estar limpa. Mix de semente está ali. Alpiste, painso, aveia. Aqui a farinhada, que eu estou colocando pra eles comerem. Todo dia eu tenho que deixar isso aqui, rapaziada, porque acaba muito rápido, né? O potinho é pequeno. Estou vendo se eu consigo comprar mais tigelinha dessa daqui, ó. Pra também estar colocando a farinhada separada, beleza? Porque eu não misturo aqui com a semente. Isso aqui eu estou usando um bebedouro, né? O fundo de bebedouro. Está quebrando um galho por enquanto. E aqui, rapaziada, eu já limpei a gaiola. Coloquei aqui, ó, milho verde pra eles. Troquei a água fresquinha. E, ó, eles estão comendo muito milho verde. Todo dia eu estou oferecendo pra eles, beleza? Quando eles estão com os filhotes, ó. Machinho adora milho verde, galera. A feminha também. Esse dia pra trás também eu ofereci rodela, né, rapaziada, de beterraba. Eles adoram também. Eles estão até um pouquinho sujos aqui, ó. De beterraba ainda. Mas já tem uns dias que ainda está saindo. Então, galera, eu vou tirar a gaiola aqui, ó. Vou ver se está precisando fazer a limpeza aqui no ninho. E já volto pra gente estar vendo como é que estão os filhotes, beleza? Então, se você já for novo por aqui, deixa o like aí no vídeo que isso ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu estiver postando aqui no meu canal, beleza, galera? Lembrando que todos os links dos produtos que eu estou utilizando aqui na minha criação, nas minhas gaiolas, estão aqui no comentário e na descrição, beleza? Então, chega de enrolação. Vou tirar a gaiola da parede e vamos ver como estão os filhotes. Pronto, galera. Eu já retirei aqui o ninho. Eu abri aqui pra conferir como é que estavam os filhotes. E não tem uma notícia muito boa. Porque, não sei se vocês estão reparando. A fêmea está com um pouquinho de sangue debaixo do bico. Não vai dar pra vocês verem. Está bem fraquinho. Mas ela está. E eu abri aqui o ninho. Os filhotes estão bem, galera. Não está... Está tudo bem, ó. Só que esse aqui, que é o maiorzinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Se eu tirar ele aqui. Esse aqui, que é o maiorzinho. Olha pra vocês verem. A fêmea está... Ela está bicando ele, rapaziada. Esse aqui é um face amarelo. Esse aqui vai... Não sei se vai dar pra vocês perceberem. Mas esse aqui é a face amarela. E olha. Ela está bicando ele, galera. Está vendo que está todo machucadinho? Ela deve estar tentando mutilar ele. Mas é que pena não está arrancando. Mas está bicando ele, ó. Ela deve estar tentando tirar ele do ninho. Os outros estão bem. Os outros não saquem esses machucadinhos. E olha aí pra você ver. Está vendo que está todo marcadinho? Aqui na parte de trás. Aqui, ó. E eu percebi que ela não está alimentando ele muito bem. Igual os outros. Os outros estão com o papinho mais cheio. Esse aqui tem comida também, ó. Só que não está igual os outros, ó. E eu não tenho papinho aqui no momento. Para estar tratando desse filhote. Eu não sei se eu continuo deixando ele aqui dentro do ninho. Com os outros. Eu tenho outro ninho com filhote, rapaziada. Mas os filhotes lá estão bem maiores que esse daqui. Já estão quase saindo do ninho. Eu creio que a fêmea não vai aceitar. Então nem adianta eu tentar colocar esse filhote lá. Porque ela pode bater nele também. Mas, ó. Dá pra você ver. Ele é face amarela. Eu acho que essa cor aqui vai ser uma que eu já tive aqui na imigração. Que foi um... Saiu um violeta, canela, face amarela. Eu acho que vai ser essa cor que vai vir novamente. E o filhotinho parece que está com medo, rapaziada. Sabe? Porque ele já está... Isso aqui deve estar doendo, né? Ele já sente que a mãe está batendo nele. E já fica com medo. Os outros aqui, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês também. Eles não estão machucados, ó. Eles estão bem. Esse aqui é um clarinho, ó. Não sei a cor que vai ser. Ó, o papo está cheio. Esse aqui vai ser clarinho, ó. As penas estão clarinhas. Top. E o outro vai ser claro também. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, o papo está cheio também, ó. Esse aqui também vai ser mais claro que o outro. Esse daqui, ó. Vai ter as pontas das asas claras, ó. Então, vamos ver, né? Qual cor que vai ser, ó. O papinho está cheio também. E eu tenho que pensar, galera. Eu tenho que decidir o que eu vou fazer com esse filhote. Se eu deixo ele aí no ninho com os outros. Ou se eu separo ele pra fazer na papinha. Porque se eu deixar ele aqui, a filha vai tirar ele do ninho e vai jogar ele pra fora. Já aconteceu isso aqui mais vezes na minha criação. O problema é que hoje é sábado e eu não tenho. É... Papinha aqui na minha criação. Eu tenho só estrusada, né? A não ser que eu trituro, estrusada. Ofereço pra eles até eu comprar. Que aí, no caso, eu ia comprar segunda-feira, né? Mas, ó. Eu vou dar só uma raspadinha aqui no ninho. E vou colocar o filhote ali no recipiente. E já volto com vocês, beleza? Pronto, galera. Já fiz a limpeza aqui do ninho. O ninho ficou limpo. Os filhotinhos estão aqui, ó. Só que eu não sei se eu vou deixar esse filhote aqui dentro, rapaziada. Beleza? Os outros dois eu até posso estar deixando. Que a fêmea não tá batendo neles ainda. Mas, ó. Esse daqui eu acho que eu vou ter que tirar. Porque se eu deixar ele aqui amanhã eu já sei que eu vou ter surpresa, galera. Beleza? Então, ó. Eu acho que eu vou estar retirando ele. Eu vou tratar na papa. Dá trabalho. Mas eu não posso deixar de perder esse filhote, né, galera? Eu não posso deixar ele aqui. Senão eu vou acabar perdendo ele. Então, ó. A fêmea tá... Essa fêmea é que eu comprei na casa de ração, galera. O machinho não é. Porque o machinho... É o machinho top. A fêmea só que fica dentro do ninho. O machinho nem entra. Então, é ela. Aqui não vai dar pra vocês verem. Mas debaixo do bico dela tem umas manchinhas de sangue. Que provavelmente, toda certeza, é desse filhotinho aqui, ó. Beleza? Então, eu vou tirar ele. Vou estar tratando na papinha. E... Eu vou atualizando vocês aí como é que vai estar sendo o andamento aqui do projetinho, beleza? Sei que esse aqui vai ser um canela top. Face amarela. E esses dois aqui eu não sei a cor ainda. A gente vai ter que esperar aí pra ver. Qual vai ser as cores desses dois filhotes, beleza? Mas, então é isso, galera. Deixa o like aí no vídeo. Deixa alguma sugestão também que eu posso estar fazendo com esse filhote aqui. Porque eu não posso estar colocando ele em outro casal. Pra os pais tratarem, né? Porque os filhotes já estão grandes. Tá quase saindo do ninho. Então, não adianta. Eu estar colocando. É perigoso os pais dos outros filhotes até estarem batendo nesse filhote aqui, beleza? Então, eu não posso estar deixando lá. Mas... Provavelmente eu vou estar separando. Eu vou tratar de lendo a papo, beleza? Eu vou atualizando vocês, beleza? Deixa o like aí no vídeo se você gostou. Comenta aí alguma sugestão. Que possa estar me ajudando aqui que eu vou estar lendo, beleza? Porque eu não posso deixar o teto aqui. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! E... E até o próximo vídeo.